46 milhas a sudoeste, no Sea Broke, de 109 pés. O mar está virando, cara! A tempestade ficou um pouco mais forte. O capitão Scott Campbell Jr. luta contra as dores de uma hérnia de disco. Esse é o meu remédio, é a minha única chance de salvação aqui no mar. É o que vai me fazer aguentar até o fim. Enquanto a tempestade continua aumentando. O meu objetivo é tentar vencer essa tempestade. Eu tenho um prazo de entrega que vai vencer daqui a pouco. A minha coluna já está travada. Então eu preciso de caranguejos nesses covos. Eu estou pescando na direção contrária da frota. Depois de puxar bons números, Jr. repetiu a aposta e relançou na mesma região. Pode subir tudo vazio e, se isso acontecer, eu estou perdido. Vamos! Porque eu não vou ter outra chance. Olha só! Nada mal, capitão! É assim que se começa um dia de pescaria, galera. Esse corpo subiu muito bom. Não dá pra reclamar dessa mesa. Seis! Cinco! Legal! Era exatamente disso que eu precisava. Vem pra cá! Vem! Muito obrigado! Olha só! Nossa! Quanto deu? Sete! Dois! Se todos os covos subirem assim, a gente vai sair logo daqui. Eu acho que a gente pode relançar tudo aqui mesmo. Agora eu preciso aproveitar a biomassa e lançar tudo de volta no mar para tentar puxar outras remessas. Pela terceira vez na temporada, Jr. lança todos os covos na mesma região. Se a gente não lançar aqui, aí outro barco vai pegar essa região. Mas a cada covo... Ei, dá pra ouvir o vento assobiando! A tempestade ganha força. O vento tá tão forte que parece uma sinfonia aqui no Gol Vest. Ai! Não faz diferença o que eu faço, essa dor não dá trégua. O balanço do barco me mata. E a cada onda, as dores nas costas do capitão pioram. É um atrito constante na coluna, osso com osso. Eu não achei que ia doer tanto. O meu irmão está com um problema sério de saúde. O capitão é muito forte, mas todo mundo tem um limite. Tudo o que eu quero é sair daqui e me deitar lá na cama. Então agora o mais importante é eu aguentar firme... para a gente terminar logo e sair daqui. Vai, segura aí! Pode puxar! Para pra cá! Eu tô com dor de cabeça. A dor na coluna chega até as pernas. Eu sinto do pescoço pra baixo. Tudo o que eu preciso é capotar na cama. Então a pescareia precisa continuar boa. Atenção, vamos começar. A batalha continua. Eu já enfrentei várias tempestades fortes, mas... a gente nunca sabe o que pode acontecer. Depois de explorar a mesma região três vezes seguidas... Duas fieiras com 40 de média é tudo o que eu quero. O capitão Scott Campbell Jr. espera encher os tanques com essas fieiras. A gente tá no coração da tempestade agora. Sempre que o barco balança, eu fico enjoado. O capitão tá bem machucado. A gente tem que tirar ele daqui. Mas cada onda de seis metros que acerta o convés... Eu tô exausto física e mentalmente. ...agrava a dor na coluna de Júnior. Eu não vejo a hora de sair dessa cadeira. Mas antes eu preciso pegar esses caranguejos. O capitão quer encerrar a temporada logo. Vamos lá! Para cuidar da lesão nas costas. Ovo cheio! É isso aí! Essa não, hein? Ah, que bruxante! Car... Eu esperava bem mais do que isso. Era só o que faltava. Com pouca vida nos covos. Um, dois! Assim, a gente tá completamente perdido. A terceira relançada de Júnior é uma decepção. Oh! Um, zero! E eu não vou ter colher de chá com esse tempo. As minhas costas vão doer cada vez mais. A previsão é de ventos de 80 km por hora para hoje. Com ondas de 4 a 6 metros de altura. Mesmo depois de incomodar a frota por dois dias. Ventos lestes de 90 km por hora. Ondas de 8 metros... Legal! A tempestade não mostra sinais de que desaparecerá tão rápido. Nós vamos ter uns 3, 4 dias de tempo ruim com previsão de ventos de furacão. Agora está batendo um vento de 100 km por hora, com rajadas de 130, 150 por hora. Prende no bloco e confere se está bem preso. A gente precisa lançar logo, antes do vento aumentar e não dar mais. Cuidado! Pescar nesse mar não dá nada divertido, hein? Cuidado, cuidado, cuidado! Toma cuidado! Está perigoso ficar perto da borda. Não tem prazer nenhum em pescar assim. É só sofrimento. Vem, vah, 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 vah. Vem, vah, vah! Vem, vah, vah. Vem, vah! Tchau, tchau.